Rápidas, sem custos e boas para o meio ambiente. Cada vez mais as grandes capitais são tomadas pelas bicicletas. Em Londres, o número de ciclistas dobrou nos últimos 15 anos. E a cidade começa a se adaptar. Cada vez mais os ciclistas ocupam o espaço das ruas na capital londrina. E as vantagens são inúmeras. Menos poluição, menos congestionamentos e mais saúde para os adeptos. Mas usar esse meio de transporte em Londres, como em outras capitais do mundo, nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso se espremer entre carros, ônibus e caminhões, que muitas vezes não respeitam o ciclista. Para garantir segurança às bikes e incentivar o uso, o governo da cidade investe milhões em infraestrutura própria para elas. Uma tendência em várias cidades, incluindo São Paulo. Segundo o prefeito londrino, Boris Johnson, além da mudança estrutural, a capital britânica passa por uma transformação cultural. As pessoas começam a entender que a cidade é também um espaço para ciclistas. E cada vez mais, eles tomam as ruas.